A CULTURA Klasice podia estar esquecida, adormecida no tempo, mas a pequena grande cidade do leste da Eslováquia acordou como capital europeia da cultura. Foi deixada de lado após o fim da Cortina de Ferro, mas renasce em 2013 e aproveita o estímulo económico para se afirmar como uma importante potência cultural europeia. Para o programa da Capital Europeia da Cultura 2013, Kozice recorre à herança e tradição cultural para trazer nomes consagrados e jovens promessas da dança, do cinema, da fotografia, da música, da literatura, da arte urbana e do folclore eslovaco. Destaque para Celebration of Hungarian Music, a 8 de setembro. Um dia cheio de música de vários tipos e géneros que começará com música folclórica e composições feitas a partir de poemas húngaros para as crianças. À tarde, os musicais, óperas e operetas vão sair à cena para anteciparem o fim do dia, repleto de rock e pop made in Hungria. Música 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 Música